Orçamento Privativo do Parlamento Nacional, Batina Rihonrua, Rua Nuro, Ressin Lima, Boat Lio, compara a rotina anterior. Parlamento Nacional e Rússia Plenária Extraordinária, Nebehalau e a quarta semana Couto, aprovou no projeto resolução com a bateta fiscal Tina Rihonrua, Rua Nuro, Ressin Lima, para o Parlamento Nacional, o montante quase toco com Rua Nuro, Ressin Hat. Teto fiscal para o Parlamento Nacional Tina Nuen, Boat Lio, compara a rotina Rihonrua, Rua Nuro, Ressin Tolo, no Tinen Rihonrua, Ressin Hat, tamo orçamento nebeprevé, tinan irakne la suficiente. Chefe bancada Fretilin, Aniceto Guterres, considera orçamento nebote a historia orçamento do Parlamento Unian, no bancada Fretilin apresenta una proposta onde ha menos orçamento referé, mai be proposta irakne la passa. O orçamento se resira para ratamati, aprova até o Conselho de Administração, o teto e da bota dos 23 milhões, tal, e basic 24 milhões, inclui a tua sosta careta, para deputado Sera. A mi tenta bancada Fretilin, a mi hallo proposta, a mi hallo proposta irakne la orçamento e da careta nian, né? A mi hallo acortes bá, 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 bá estudos comparativos nian, bá, a mi hallo proposta irakne la maioria do Parlamento, significa que aprova o sosta careta, inclui vestidos comparativos lá na Fátima, e tamo nema tetto orçamento bote e bote demais, bote demais. Mas o rio de bote demais, tamo a rio do presidente do Parlamento, e a rio de tempo, a rio de antes a rio de assumir presidência, o orçamento tóti era 20 milhões, o orçamento do Parlamento nian, e a rio de tempo a ratum tocava 14, 15, a rio de tempo. A rio de 16 milhões, e a rio de tempo, tinantulo. Agora sai extraordinário. O orçamento privativo para o Parlamento Nacional, ya tinantuin, aloca para o programa RAT, no sub-programa UALU, a nessa fortalecimento institucional, fortalecimento la sua amizade de Parlamento, assunto constitucional no funcionamento do Parlamento. Equipa Cobertura, GMN.